Olá, sejam bem-vindos ao FitoTV. Meu nome é Bianca Naves, eu sou nutricionista, sou certificada em medicina do estilo de vida. E nosso bate-papo é sobre Mindful Eating. Mindful Eating é estar atento, prestar atenção nas suas escolhas e estar presente nas suas refeições. Eu vou conversar mais com vocês sobre esse assunto. Me acompanhem. Mindful Eating é estar presente nas suas refeições. É também autocuidado. É ter consciência do presente e das suas escolhas alimentares. É estar totalmente presente nos seus diferentes momentos e refeições. É saber escolher os alimentos que colocará no prato e poder vivenciar o momento, sem julgamentos. É aceitar também os sinais do seu corpo. É saber a importância daquele momento em que estiver se alimentando, se nutrindo. É aceitar com consciência tudo o que leva à boca e prestar atenção em todos os sinais e sensações e emoções do seu corpo. Esse ato é muito importante para que seja criada uma relação positiva com cada alimento, com cada refeição. Tornando não apenas uma fonte de nutrição, mas uma fonte de prazer. Essa técnica, o Mindful Eating, pode e deve ser praticada também em programas de gerenciamento de peso. Ou seja, ela contribui para a saciedade e controle do consumo calórico, possibilitando assim um emagrecimento mais saudável e, sobretudo, uma dieta mais gentil. Meu convite é para você repensar não apenas o que você consome, o que você come, mas também como você come. Desligue o celular, desligue a televisão, dê uma pausa nos seus pensamentos. Esteja presente no momento de cada refeição e conecte-se com o momento presente. Muito mais do que nutrientes, nossa dieta e nosso modo de vida nos traz bem-estar, nos traz equilíbrio, nos traz saúde física e mental. Por isso, nós devemos praticar a atenção plena, principalmente durante as nossas refeições e momentos de alegria e prazer em volta da mesa.